Minha filha Minha história Só fez sentido Quando te conheci Seus olhos Sua face Me levam além de você Eu pude entender Que não é fácil viver Sem te ter Meu coração Me diz que não Que eu não consigo viver Sem você Precioso Eis para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso Resistir E com um beijo E com amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei E quando Onde eu estava Percebi De um teu caminho Teu amor Era um pra mim Como um sussurro Minha voz Soube que me amava Entendi Soube que buscava Mais de mim Que muito tempo Me esperou Então Cheguei Senhor Eu sei que tu me solta 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 Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia Basta um olhar Um do que nada mais Pra fazer feliz Como só você nos faz Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando amor É como poder sonhar E nunca acordar É como poder sonhar Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me conforme A tua palavra Quebranta-me Quebranta o meu coração Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como Quebranta-me Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Quebranta-me 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 Ah, usa-me, Senhor Usa-me como um soro que brilha a noite Como um te sobre as eras Como abrigo no deserto Como flecha que acerta ao meu Quero ser usado da maneira Que integrar-te qualquer hora Em qualquer lugar Eis assim a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sombra-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sombra-me Quebranta-me 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 Quebranta-me